Olá, colega do IST, alunos do segundo ano, a gente vai continuar a aula de concordância verbal está no livro do segundo bimestre, tá? Página 11, livro do segundo bimestre, conteúdo novo, é a continuação daquela aula que foi lançada também no canal sobre concordância verbal. Naquela primeira aula, aquele primeiro vídeo, nós falamos sobre a concordância com o sujeito simples, entre verbo e sujeito simples. Nessa aula, a gente vai abordar a concordância do verbo com o sujeito composto. O sujeito composto nada mais é do que um sujeito que possui dois núcleos. Vamos só retomar essa ideia para você melhor entender os exemplos. O sujeito simples possui um núcleo, daí chamado de simples. Vamos dar um exemplo. João foi à praia. Perceba que vamos encontrar o sujeito. Quem foi à praia? João está aqui. Se o sujeito é formado por uma palavra só ou uma palavra importante, como assim? Não podemos tirar essa palavra, senão a gente não tem o sujeito. Como no caso de João foi à praia, João é uma palavra importante que não pode sair, senão não compreendemos a frase, logo essa palavra é importante. E se é só uma, é sujeito simples, tá? O sujeito composto possui dois núcleos ou mais. Vamos a um exemplo para entendermos. Perceba que agora a oração não diz respeito apenas a João, porque não foi ele apenas a praia. Foi ele e a sua colega Maria. Então nós temos duas palavras importantes dentro do sujeito. Cadê o sujeito? João e Maria. Se a gente retirar João, a gente não tem uma deficiência na frase. Por quê? Se a ideia de ter ido à praia se refere a João e Maria, nós não podemos excluir um ou outro. As duas palavras são importantes. Ou seja, um sujeito formado com dois núcleos. Dois núcleos ou mais, cada um desses daqui, núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. Dois núcleos ou mais, a gente chama de sujeito composto, certo? Então a nossa primeira regra para sujeito composto é quando o sujeito composto estiver antes do verbo, ou seja, na frente do verbo. Este, o verbo, deve ficar no plural. Se o sujeito composto é sujeito composto, tio, sujeito de dois núcleos, não esqueça, sujeito composto é sujeito de dois núcleos ou mais. Este ver antes do verbo, o verbo fica no plural, concordando com o sujeito. Vamos analisar o exemplo porque eu sei que você entende melhor o exemplo. O ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Quem deslizou na pista? Foi só o ônibus? Não. Foi só o caminhão? Também não. Foi o quê? O ônibus e o caminhão. Se foram duas palavras importantes, nenhum nem outro pode sair. As duas palavras são importantes para o sujeito. Nós temos, então, um sujeito composto. Olha aqui, primeiro núcleo, ônibus, núcleo do sujeito. Segundo núcleo, caminhão, núcleo do sujeito. Então, o que deve acontecer com o verbo? Ficar no plural para concordar com o seu sujeito. Alguma dúvida? Tenho certeza que nenhuma. Vamos lá. Há uma observação. O verbo pode ficar no singular ou plural se os núcleos forem sinônimos ou formarem uma enumeração gradativa. Se esses núcleos forem sinônimos, o verbo fica no singular ou plural. Ou se os núcleos formarem uma enumeração, uma série de itens, gradativa. Gradativa, não se lembra aí a gradação, inclusive é uma figura de linguagem, em que eu posso ter a ideia crescente ou decrescente. Vamos analisar os exemplos. A paz e a tranquilidade reinavam. Espera aí. A paz é sinônimo de tranquilidade, que formou o sujeito composto. Perceba que eu tenho dois núcleos que são sinônimos. Se são sinônimos, eu posso dizer a paz e a tranquilidade reinavam ou a paz e a tranquilidade reinavam naquele lugar. O verbo pode ficar no singular ou no plural se os núcleos forem sinônimos. Também pode acontecer do verbo ficar no singular ou no plural se os núcleos formarem enumeração gradativa. Exemplo. A angústia, a inquietação, o desespero o dominou ou o dominaram. Por quê? Angústia tem um nível mais baixo, inquietação um pouco mais alto, desespero mais alto ainda. Ou seja, nós temos uma gradação, porque nós temos aquela ideia de uma sequência, daí gradação enumerativa. E essa gradação é crescente. Angústia no patamar, inquietação no outro, desespero no maior ainda. Perceba então que os núcleos do sujeito, que no caso são três aqui, formam uma gradação. Nesse caso, o sujeito, o verbo também pode ficar no singular, dominou, ou então no plural, dominaram. Alguma dúvida? Não, exatamente. Não tem dúvida. Para com essa onda e dizer que eu não sei gramática. Ei, preste atenção. E isso é muito importante também para a tua redação, tá? Competência 1. Só lembrando que erro de concordância verbal é um dos erros que mais fazem os alunos a deslizarem na competência 1. Então, fica na tua, preste atenção e fique em casa, né? Com certeza. Eu vou dar uma apagada aqui geral para a gente continuar falando de concordância verbal do sujeito composto com mais algumas regras básicas. Olha só, vamos continuar aqui a explicação sobre concordância verbal com mais algumas regras aí da concordância do verbo com o sujeito composto. O que é sujeito composto? É um cara que tem um posto e ele é sujeito composto. Não, para com tuas graças, sujeito composto é quando o sujeito é formado por dois núcleos ou mais, tá? Tu presta atenção em tua vida. Olha lá, regra 2. Quando o sujeito composto estiver depois, agora o sujeito, ele não está mais na frente do verbo como anteriormente. Agora, depois do verbo, este poderá concordar, não esqueça, com o mais próximo, mais próximo do verbo, ou ficar no plural concordando com tudo. Olha lá, vamos lá no exemplo. Foi ao parque, olha onde o sujeito já está. Foi ao parque, o filho, a mãe e o pai. Tudo isso forma o sujeito, né? Formando o sujeito composto. Perceba que agora o sujeito já está depois do verbo, verbo ir, conjugado em foi. Nesse caso, olha o que a regra diz. Ele pode, o verbo, concordar com o mais próximo, ou ficar no plural concordando com tudo. Presta atenção. Foi ao parque, está o verbo aqui, ir, conjugado em foi, está concordando com o mais próximo. Quem é o mais próximo? Filho. Filho. Substantivo. O verbo feminino, não é isso? Então, o verbo deve ficar o quê? Substantivo feminino, singular. Então, o verbo deve ficar o quê? No singular. É o substantivo feminino que está na terceira pessoa. Terceira pessoa do singular, que é ele. O verbo, então, deve ficar no singular, na terceira pessoa. Por quê? Pois o mais próximo está no singular, na terceira pessoa. Então, o filho foi só. Mas, professor, não foi só o filho. Está claro que foi o filho, a mãe e o pai. Sabemos disso, que foram os três. Mas, quando o sujeito está depois do verbo, o verbo concorda com o mais próximo ou fica no plural. Mas, eu quero dizer que todos foram. Está claro que todos foram. Mas, nós temos essa possibilidade. Eu posso pluralizar o verbo também. A regra diz ou ficar no plural. Então, nós podemos dizer, retirar o foi e construir. Foram. Foram ao par que o filho, a mãe e o pai. Ou foi ao par que o filho, a mãe e o pai. As duas formas são aceitas quando o sujeito estiver depois do verbo. Mas, uma regra. Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes. Como assim? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Quando esse sujeito composto estiver e essas pessoas misturadas, pessoas gramaticais. O verbo ficará no plural. Se o sujeito tiver diferentes pessoas gramaticais, o verbo ficará no plural. Vamos a um exemplo para que tu entendas. Você, sua prima e eu iremos ao cinema. Olha só. Primeiro, não vá ao cinema, que o cinema está fechado. Então, fique em casa. Quem é o sujeito? Você, sua prima e eu. Sujeito composto com três núcleos. E esses núcleos são pessoas gramaticais diferentes. Você, que se refere à segunda pessoa, tu. Embora concorde com a terceira, mas se refere à segunda, que no caso é o tu. Sua prima, que é ela. E eu, eu, primeira pessoa. Então, aqui nós temos o eu, o tu e o ela. Pessoas, pessoas diferentes, formam o sujeito composto. O verbo, como é que se comporta? Fica no plural. Eu falei plural. Olha lá. Pessoas gramaticais diferentes. Diferentes, pluralize o verbo e tenha sucesso aí na língua portuguesa, na tua redação, na vida e assim por diante. Vamos apagar aqui o quadro, como um passe de mágica, tá? E a gente continua com concordância verbal. Voltando aqui com mais regras sobre concordância verbal do sujeito composto, tá? Vamos analisar mais algumas regras importantes, tá? Inclusive, para a produção do texto. Olha lá. Núcleos do sujeito ligados pela conjunção ou. Quando os núcleos do sujeito, aquelas palavras que formam o sujeito, duas ou mais, forem ligadas pela conjunção ou, pode acontecer aí dois casos do verbo ficar no singular ou no plural. Isso vai depender de qual ideia que essas palavras que formam o núcleo estão estabelecendo. Olha lá. Exemplo, ideia de exclusão. Se o núcleo do sujeito estabelece exclusão, verbo no singular. Pois vai concordar com um ou com outro, a já vista aqui, tá excluindo. Se for ideia de inclusão, o verbo fica no plural, porque os dois estão sendo incluídos. Logo, verbo no plural. Então, núcleos ligados pela conjunção ou, ideia de exclusão, verbo no singular. Ideia de inclusão, verbo no plural. Vamos à análise dos exemplos. Pedro ou Antônio será o presidente. Por que será? Por que não seria serão o presidente? Porque a gente sabe que ou é Pedro ou é Antônio. Na disputa aí, é presidencial. Se é um ou se é outro, logo, o verbo fica no singular, tá? Verbo, então, no singular, concordando com um, dois, dois, aí, a já vista que está excluído. Ideia de inclusão plural. Olha o exemplo. Laranja ou laranja, laranja ou mamão fazem bem à saúde. Por falar em laranja, consuma bastante laranja, tá? Vitamina C. Laranja ou mamão fazem bem à saúde. Aí, eu te pergunto. É só laranja que faz bem? Não. É só mamão que faz bem? Também não. São os dois. Se são os dois, a ideia expressa no sujeito composto é de inclusão. Se é de inclusão, verbo no plural. Por isso que laranja ou mamão fazem, fazem bem à saúde o verbo no plural. Certo? Até aqui, de boa, tranquilo, você consegue, sem dúvida, acertar questões desse tipo e também trabalhar na redação. Agora, a gente vai falar sobre os verbos impessoais. Tem um verbo impessoal aí, que é o verbo haver, no sentido de existir, que muitas pessoas fazem confusão desse verbo e acabam o pluralizando em situações que não devem acontecer. Preste atenção. Verbo impessoais são os chamados que não possuem pessoa gramatical. Ou seja, eles não têm sujeito. Inclusive, verbos impessoais desde a oração marca oração sem sujeito. Isso mostra que, se não há sujeito, o que vai acontecer? O verbo não pode pluralizar. Então, esse verbo vai sempre ficar na terceira pessoa do singular. Um exemplo é o verbo haver. O verbo haver é confusão, é campeão de confusão na hora da concordância verbal. Eu observo muito isso na redação. Desvio e perda de ponto para a competência 1. O verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, ele é impessoal. Ou seja, ele não concorda com ninguém. Não há sujeito. Certo? Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Olha o exemplo. Havia muitos alunos na sala de aula. Aí o aluno vai dizer, professor, o sujeito está ali. Eu estou vendo o sujeito. Está escrito lá. Muitos alunos. Para com duas graças. Primeiro, muitos alunos não é sujeito. Muitos alunos aqui estão funcionando como objeto direto. Que é um complemento do verbo haver. Não é sujeito. Se não é sujeito, o verbo haver sempre vai ficar no singular. Quando o verbo haver tiver sentido de existir, no singular. Por isso que o correto é havia. Embora estes termos aqui apareçam no plural, mas é havia. Porque está no sentido de existir. Existia muitos alunos. Agora, olha essa observação. O verbo haver, no sentido de existir, já sabemos que é impessoal, não concorda. Mas se tu deixas de usar o haver e aplicar o existir na frase, o existir é pessoal. Ele tem sujeito normalmente. Ele vai concordar. Então, se eu retirar esse verbo haver, que é o verbo haver, e colocar o verbo existir, nesse caso, vai ter que concordar normalmente. Porque o verbo existir, ele tem sujeito. Anote lá. O verbo existir tem sujeito. Então, ele concorda normalmente. Agora, se eu tirar o existir e colocar o haver, aí ele não tem sujeito e fica na terceira pessoa do plural, do singular. Mas, perceba que o existir tem normalmente. E esse muitos alunos, que antes era objeto direto de haver, agora é o sujeito de existir. Mas, professor, por que essa confusão? Não é nada de confusão. É só tu assimilar as coisas. Hover, no sentido de existir, não tem sujeito, sempre no singular na terceira pessoa. Mas, o verbo existir tem sujeito, normalmente deve concordar. Eu observo isso nas redações, quando os alunos estão produzindo em relação à competência 1, a essa confusão. Então, atente, senão você será penalizado na competência 1. A gente vai para mais análise de alguns verbos impessoais aqui. Certo? Então, vamos finalizar as explicações sobre concordância verbal, tá? E, no caso, concordância verbal do sujeito composto, que é o sujeito com dois núcleos. Olha lá! Mas, vamos analisar mais um verbo impessoal, que também é comum das pessoas tropeçarem na hora de utilizar, na fala, no texto. Só lembrando que, na fala, devido à variação, às variantes da linguagem, a diferença da linguagem falada e escrita, na fala é aceitável, dependendo do ambiente. Na escrita, não. Na escrita, sempre vai prevalecer a norma padrão. Observe aí. Continuando os verbos impessoais, vamos análise do verbo fazer. O verbo fazer, na indicação de tempo, tá? Fez dois anos ou fizeram dois anos, né? E aí, você encontrou alguém na rua, se deparou e vai dizer, Menina, faz ou fazem dois anos que não te vejo. E, então, como você vai falar? Não importa. Na fala, diga faz, diga fez, fazem, fizeram, porque na fala é aceito. Mas, na hora de escrever teu texto, respeite a gramática. Caso contrário, você vai ser penalizado. Então, vamos lá. O verbo fazer, na indicação de tempo, ele é chamado de verbo impessoal. E já sabemos que os verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular, né? Olha o exemplo. Já faz muitos anos que não a vejam. Muitos anos não é sujeito, tá? Não se confunda. Embora seja muitos anos no plural, mas o verbo está indicando o tempo. Quando o verbo fazer, indicar tempo, ele é impessoal e fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, já faz muitos anos. Quer acertar na gramática no dia a dia, encontrou a pessoa, vai dizer, rapaz, faz dez anos, faz dez anos que não vejo, faz. Não há concordância porque é impessoal. Vamos analisar um outro verbo. Ele não é considerado um verbo impessoal. Mas, há casos de concordância diante dele também. O verbo ser, tá? O ser, indicando horas e distância, ele vai concordar com o predicativo. Não com o sujeito, mas com o que está depois do sujeito, que geralmente é o predicativo, que a gente considera como característica, qualidade e assim por diante. Exemplo, é uma hora, são três horas. Perceba que o predicativo aqui, ou então vamos considerar o numeral, tá? O numeral é, ou melhor, aqui, o numeral, né? Sinalizei aqui errado. O numeral, uma. Se é uma, o verbo vai ficar em é, no singular, concordando com o numeral, tá? Agora, o numeral é três, plural, né? Então, o verbo também vai para o plural. Verbo ser, indicando horas e distância, concorda com o predicativo. Nesse caso, o numeral da frase. Então, é uma hora e são uma hora. Logo, se alguém me perguntar as horas, que horas são? Ah, é três horas, né? Se alguém me responder que são três horas, não acredite que esse alguém aí, com certeza, está mentindo. Não são nada de... não é três horas, com certeza. São três horas, certo? Então, daqui até a fazenda, é um quilômetro. Olha lá. Um, numeral, singular, né? Um, no caso, o verbo é, fica no singular também. Coloquei um quadradozinho aqui para a gente falar também sobre os dias do mês, né? A gente usa o verbo ser para expressar dias do mês. E, então, hoje é dia 10 de julho ou hoje são 10 de julho? As duas formas estão corretas. Presta atenção que, quando indicar dia do mês com o verbo ser, a gente constrói de duas formas. Então, eu posso dizer, hoje é dia 10, em que esse é no singular vai concordar com dia ou hoje são 10, em que o verbo ser, conjugado em são, vai concordar com 10, numeral. Então, se tiver a palavra dia, o verbo ser concorda com essa palavra, hoje é dia 10. Se não tiver, concorda com o numeral, hoje são 10, certo? Há alguma dúvida? Com certeza não. Algumas gêneras básicas de concordância verbal, tá? Atentem às questões do material. A gente vai ter aqui um vídeo para resolver algumas questões, inclusive lá do material. Vamos dialogar um pouco aí questões como esse conteúdo cai no vestibular, tá? Vão fazendo as questões do livro. Só lembrando que está na página 11 a parte de concordância do sujeito composto, porque esse jeito simples já trabalhamos, certo? Qualquer dúvida, mandem mensagem para esclarecer melhor esse conteúdo. Então, fique em casa e até a próxima!